E olha que legal, uma novidade aqui da Assisa, uma nova ferramenta que é o aplicativo Assisa Santo André. No sistema iOS e também Android, você tem tudo que a Assisa faz, oferece para o comércio, para o empreendedor aqui da cidade. Então olha, clube de descontos e vantagens, as campanhas da entidade, consultas diversas, junta comercial, certificação digital, academia de negócios e inovação, aí vem também a Assisa Solidária, o Fale Conosco, enfim, é agora a Assisa na palma da sua mão.